Ana, qual é o corte do seu cabelo? Ana, quem que corta o seu cabelo? Mas você corta o cabelo sozinha em casa? Como que você corta o seu cabelo sozinha? Ana, fala mais o seu corte pra gente! Ana, pelo amor de Deus, grava um vídeo falando do corte do seu cabelo! Finalmente, um dos vídeos mais pedidos por vocês, sério, em todos os comentários, em todas as redes sociais, vocês estavam me pedindo isso e eu trouxe esse vídeo pra vocês. Qual é o corte do meu cabelo? Vou contar tudo pra vocês, vou mostrar como que eu corto, vou dar algumas dicas e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Oi, gente! Como vocês já viram aí, o tema desse vídeo é muito pedido por vocês, sério, vocês me pediram tanto e já tem muito tempo que vocês pedem esse tema, então já deixa o seu like logo aqui no início do vídeo, pra me ajudar na divulgação e porque vocês pediram muito também e eu gravei com muito carinho pra vocês. Antes de começar esse vídeo, eu já quero começar dizendo duas coisas. O meu cabelo, ele não tem um corte certo, por isso que eu sempre tinha uma dificuldade de gravar esse vídeo, porque eu não sei nem como que é o corte do meu cabelo. E a segunda coisa é que eu mesma corto meu cabelo em casa. E eu acabei demorando pra gravar esse vídeo também, porque toda vez eu falava, ah, agora eu vou cortar meu cabelo, eu vou filmar e eu esquecia, ou acabava que não dava. E aí dessa vez eu falei, não, agora que eu vou cortar, eu vou filmar e eu já faço o vídeo e já tiro aí todas as dúvidas de vocês. Como é o corte do meu cabelo? Ele é em camadas. Assim, eu falei que eu não sei muito o corte, mas eu sei que ele é mais ou menos em camadas, não sei se vocês já conseguem perceber aí. Antes ele era mais arredondado, quando era mais curtinho, e agora que ele tá crescendo, ele tá caindo. Mas sempre foi mais ou menos em camadas mesmo. Teve uma época só que eu deixei ele mais curtinho na nuca, mas foi uma época que ele tava bem curtinho mesmo, mais ou menos no pós-BC. A maioria das vezes foi em camadas mesmo. De quanto em quanto tempo eu corto? Gente, eu não sei ao certo de quanto em quanto tempo eu corto, geralmente eu corto quando as pontinhas estão mais estragadinhas, sabe? Que por causa do sol, por causa da vida, né gente? O cabelo vai ressecando mais as pontinhas, daí eu gosto de cortar, porque ajuda mais a desembaraçar. Mas sempre eu corto um pouquinho. Então é realmente quando eu vejo que tá precisando, quando eu vejo necessidade. E isso já entra pra segunda pergunta frequente, que é, Ana, você já cortou muito o seu cabelo depois do BC? E a resposta é não, muito não, gente. Vocês sempre me perguntam isso. Eu nunca cortei muito, assim, pra falar, nossa, que corte, uau, sabe? Eu sempre corto de pouquinho em pouquinho. Na maioria das vezes são esses cortes que não tiram muito do comprimento, sabe? Mas que ajuda ali a manter o cabelo. Mas eu acho que é sempre importante você tá fazendo algum corte assim, porque se você não cortar agora, porque depois seu cabelo pode ressecar mais, pode estragar mais, você vai ter que cortar muito mais, sabe? Então eu gosto sempre de ir cortando de pouquinho em pouquinho. Mas lógico que isso vai de você também, né? Se você quer fazer um corte diferente. Gente, cabelo cresce. Outra coisa que eu quero falar, outro ponto aqui. Cabelo cresce, gente. Não tenha medo de fazer cortes diferentes, não tenha medo de cortar o cabelo mesmo, sabe? Eu já falei isso pra vocês. Às vezes a gente cultiva tantas coisas, cultiva cabelo, cultiva unha, coisas que se renovam o tempo inteiro. Vamos cultivar mais sentimentos bons, né? Cultivar relacionamentos bons. Algumas vezes eu cortava mais, algumas vezes eu corto menos, e isso varia bastante. Às vezes eu vou, sei lá, desentortar o cabelo que ele tá meio torto, eu vou e corto um pouquinho mais. Ou quando eu quero fazer alguma coisa diferente, quando eu vejo que tá precisando. Após BC eu deixava aqui assim mais curto, porque eu achava que ficava mais legal, ficava mais pra cima. E agora sim o tão esperado. Como eu corto em casa? Tcham, 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 tcham. Gente, muito simples e muito prático. Eu gosto de cortar o meu cabelo durante a finalização. Como não é um corte super diferentão, tipo que exige algo assim mais profissional, né? Pra eu ir no salão e tal. Ainda tenho vontade de fazer um corte mais específico no salão, mas por enquanto estou satisfeita sim. Antes de tudo, eu não corto a parte de baixo do cabelo. Na verdade, eu já tirei outras vezes, né? Óbvio, mas por enquanto eu não estou tirando. Pra não tirar do comprimento do meu cabelo, pra não parecer que ele tá mais encolhido, mais curto, enfim. Então ultimamente o que eu tô fazendo é simplesmente retocar as camadas. Retocar as camadas é ótimo, né? Eu tô só refazendo as camadas aqui do cabelo, sabe? Enquanto eu tô ali fazendo a finalização, eu vou separando o meu cabelo mecha por mecha, vou aplicando o creme ali naquela mecha, e aí eu vou vendo a pontinha e só corta a pontinha. É só isso, gente. E aí eu vou olhando. Se tiver que cortar algumas mechinhas a mais, outras a menos, eu vou vendo o que eu acho que vai ficar mais legal. Mas é muito simples ficar a dica aí pra vocês, cortar o cabelo na finalização, porque enquanto você tá ali mecha por mecha, você já vai cortando. Tanto que eu fiz o meu Big Shop, foi assim, já tem vídeo no canal antigo, ou foi nesse? Não, foi no canal antigo, e já tem vídeo lá do meu BC, e quem assistiu aí sabe. E aí depois do cabelo todo cortado, eu vou dando uma última analisada, vejo se cortar mais, e foi, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, porque nesse mês, gente, vai ter muitos vídeos sobre o meu cabelo, eu vou estar esclarecendo várias dúvidas de vocês aí, e eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais dicas de cortes, ou de como cortar o cabelo aqui em casa, aqui em casa, vem cortar o cabelo aqui em casa, gente. Dicas de como cortar o cabelo em casa, me contem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e tchau!